Música Boa noite, bem-vindo a grande reportagem. O consumo de droga por adolescentes e jovens, principalmente nos estabelecimentos de ensino, tem vindo a preocupar pais encarigados de educação e a sociedade em geral. Afinal de contas, o que realmente acontece? Como esses jovens e adolescentes conseguem ter acesso a essas substâncias? Vamos juntos acompanhar esta dura realidade. No país e no mundo, vários jovens e adolescentes entram no mundo das drogas, um vício que deixa sequelas de sofrimento nas pessoas que as consomem e nas suas famílias. Para quem nunca passou pela experiência de drogar-se ou ter pessoas próximas que o façam, pode incorrer ao risco de pensar que os que lá se perdem são pessoas economicamente desfavorecidas ou que não tiveram educação formal, porém todos os jovens e adolescentes são suscetíveis a este mal. Música Quem são os consumidores e comerciantes dessas substâncias? Estou detido por causa de ceruma. Eu, uma vez que eu colimei a ceruma para sustentar a criança, a minha esposa perdeu a vida, deixou 10 crianças. Era para ele se vai também criar aquelas crianças. Não sei a vinda também. Droga? Sim, mas alguma coisa ali motivou ele. Ah, quando terminou, comecei agora com essa dona a comprar. Mas você é consumidor de droga? Não, não consome, sou vente. Obrigado, de quem é a droga? Meu filho. Vamos até a Baixa da Cidade, onde encontramos um grupo de jovens que, desde cedo, entraram no mundo das drogas e hoje encontram abrigos e família partindo deste fim. João, nome feitício, entrou no mundo das drogas por influência dos amigos. Na lente da nossa câmera, a fonte revela que fugiu de casa para evitar o sofrimento da sua família. Estamos aqui em um dos centros do Bia, onde encontramos vários jovens que saíram do convívio familiar por conta do terrível vício de consumo de drogas. Vamos juntos perceber como é que estão essas pessoas vivendo neste local e que condições. Com quantos anos começou a consumir drogas? Há uns quatro, cinco anos, assim. Sim. E o que te levou a consumir do fórum? Influências ou curiosidade de querer experimentar? Influência de amigos, não é vontade de querer experimentar, é influência de amigos, gostar de ter esse amigo, ter esse amigo. Cheguei até esse ponto, comecei a fumar de suruma, passei de suruma, entrei na droga, depois da droga até hoje que ainda estou a consumir. Mas não é a minha vontade, assim, está a ver, de eu consumir a droga, não, não é. Mas quantos anos, quantos colegas te arrastaram para isso? Vinte e quatro anos, vinte e quatro anos. E vier com os teus pais? Como? Vivia com os teus pais? Sim. Como é que eles ficaram quando descobriram que já estavas no mundo das drogas? A minha mãe ficou mal, ficou mal mesmo. O que eu tenho no hospital parou, ficou muito mal. E como é que viste parar aqui? Foste expulso de casa ou decidiu sair de casa? Por estar aqui, é aquela coisa de influência também, de gostar de brincar. Eu não queria chegar em casa, incomodar a noite. Às vezes eu chegar quando estou drogado, eu não queria me ver. Às vezes eu chegar aqui, dormir, amanhã não ir para casa, acordar de novo, fumar ou ficar paulado. Eu dizer, eu não posso ir para casa quando estou paulado. Assim mesmo, cada vez mais, essa vida entrou, assim mesmo, comecei a ficar aqui, assim mesmo. João conta-nos que quer vencer o terrível vício de drogas e voltar ao convívio familiar. Embora pense que seja tarde porque já é dependente do vício e deixa para trás suas filhas e esposa. Qual é o teu maior desejo agora, em certo momento? Meu maior desejo é do ser dessa vida, estar com a minha família, estar com as minhas filhas. Ter uma vida nova, ter uma vida digna, ter um trabalho. Ter alguém que... Digo que, pá, esse... São as minhas pessoas que eu me preocupo por eles. Não sou ganhar a vida por vir algo de alguém, eu desejar, eu roubar algo de alguém, não. Diz que tem filhas, tem quantos filhos? Dois filhos. E como é que ficou a tua esposa quando descobriu que já estavas neste momento? Até eu estivesse separado por causa disso aí. Eu não quero por levar essa vida. Então, o fato dele entrar nesse mundo, esse fator destruiu a tua vida? Muito, 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 de verdade. Muito, muito. Já tentou em procurar ajuda? Como? Já tentou procurar ajuda? É, pá, ajuda que eu já tentei procurar de droga, de eu ser da droga, não. Talvez, é, pá, de eu querer ter emprego, o que é, mas de droga nunca tentei, não é de mentir, não. Mas já pensou em deixar o vício? Muito, muito, já pensei. Difícil? É um pouco difícil, já chegou uma fase, foi ano passado, que eu viajei para Machangolo, por causa do que eu queria tentar deixar, queria mudar a minha vida. Cheguei lá, fui com droga, um pouco de droga, cheguei lá, não consegui, só baixei, quando acabou aquela droga, fiquei dois dias. Comecei a passar muito mal, muito mal. Me levaram de lá para cá, de volta. Você, infelizmente, depende de droga? É, pá, o corpo, sim. O sangue, o sangue, praticamente, que eu tenho para, praticamente, não é o meu sangue. Praticamente, parece que é um sangue emprestado, é um sangue guiado, praticamente. Mas, sim, claro que é o meu sangue, mas, praticamente, que meteram algo dentro do meu sangue, que, é pá, se não fomei, é droga, o meu corpo, não estou bem. Não estou bem. Quais são os efeitos colaterais que sentem por conta de consumir? Quais são os efeitos que sentes por sentir, por consumir? Quando estou, quando consumir, é pá, aquela coisa de eu sentir-me, enquanto estou, parece que estou contigo, mas, enquanto estou a viajar, é pá, muita coisa. Coisas que, às vezes, nem pensar em coisas que não dá, às vezes, está a ver? Não são boas coisas que, quando consumir, pá, penso, às vezes, até posso dizer assim. Você se sente melhor depois de consumir a droga? É. Para além do João, encontramos a Maria, nome também eleito para a sua identificação, que partilha da mesma residência com o João, num local abandonado, caracterizado pela imundice e cheiro nauseabundo. Porém, é lá onde se abrigam dia após dia. Maria conta-nos que entrou no mundo das drogas quando tinha 12 anos. Para se sentir mais à vontade, saiu de casa a fim de sustentar o vício. Com quantos anos começou a consumir a droga? Dois anos. Dez? Dois. Quem te influenciou? Hã? Quem te influenciou? Por seus pais, por seus amigos? Amigos. Onde é que vivias na altura? Malangalã. Onde os pais, quando descobriram, como é que eles ficaram? Muito triste. Não aconselharam para tentar deixar, mas não conseguiram. Qual foi a reação deles quando perceberam que não estavam já conseguindo superar o vício? Qual foi a reação deles quando descobriram que não estavam já conseguindo superar o vício? O meu vício. Quando os pais descobriram que não estavam já conseguindo superar o vício, qual foi a reação deles? Epa, não sei. Ficaram mal. Tristes mesmo. E como é que veio parar aqui? Te mandaram para de casa ou decidiu vir livre? Decidi vir ficar aqui. E teus pais nunca vieram atrás de ti? Vieram? Muitas vezes, várias vezes. O que é que fizeste? Tentaste voltar a casa com eles? Tentei. Fugir de novo. Voltei. Não pensas em voltar ou com boa família? Qual é o teu desejo? De deixar de sair do serviço da droga. Qual é o teu sonho? Voltar à escola ou trabalhar. Sim. Não consegui até em tu pedir ajuda para largar o vício? Sim, já? Sim. Já quando voltar à casa não conseguiu? Sim. É por o vício que te domina ou por que está falhado? Não. Não é o vício, porque eu vou para casa sempre. E teus pais três sempre? Sim. E teus pais que estão felizes e tentam te ajudar? Sim. Tentam me ajudar. Nos dias que correm, o consumo de drogas ganhou contornos alarmantes. Pois, para além de ser consumido nas casas, ruas, discotecas e outros centros eleitos, começa a ganhar espaço e visibilidade nas escolas, colocando em risco toda a estrutura educativa da comunidade escolar. Esse fenômeno verifica-se na Escola Secundária Francisco Manhanga. Segundo os nossos entrevistados, há alunos que se fazem presentes nas escolas sobre efeito de drogas, perturbando aqueles que querem aprender. Nas aulas, alguns professores, como aqui na Francisco Manhanga, tem professores que dão aula de noite. Alguns professores já disseram que tem alunos que chegam na sala de aulas bêbados, já ficam com um comportamento muito diferente. Eu gostaria de dizer que eles sigam um caminho melhor, que tenham cuidado com essas amizades, para não se emocionar muito, porque é para evitar esse problema. Eu acho que dá de maneira. Sim. Tem visto algumas coisas que os diretores têm feito, palestras? Sim, sim, sim. No coletivo, o diretor anda em sala, em sala, aconselha aos alunos a não fazer esse tipo de coisa. Cada vez mais está a piorar. Alguma vez já presenciou algum caso do tipo? Não, não gosto. Está bem, não gosto, nunca presenciaste, mas tem algum colega que tem tido algum caso desses? Sim, sim. E como é que é o comportamento dele e o desempenho dele nas aulas? Não estuda, não gosta de estudar, só viva a vida a beber, a fumar. Mas o que as autoridades de ensino têm feito para combater o uso de drogas a nível das escolas? O consumo de drogas nos adolescentes merece uma atenção redobrada. O diretor da escola secundária, Josina Machel, Orlando Dima, avança que os pais encarregados de educação, deviam ser mais vigilantes nas atividades diárias dos seus educandos, sustentando que esse fenômeno se verifique também nas suas casas. Porque há um problema que, quando se fala da droga na escola, começa-se a pensar que a escola é que promove o consumo de drogas. Mas temos que saber que a escola é apenas uma parte da sociedade. Então, eu queria aproveitar este canal para pedir a todos os atores do processo de ensino aprendizagem, para verificarmos este problema com o maior cuidado possível. As crianças já acabam chegando na escola com o efeito de qualquer coisa que não é boa para a escola. Quer dizer que se não consumiu em casa, consumiu em algum sítio na sociedade. E nesse lugar tem pessoas adultas e responsáveis que deviam, de fato, aconselhar essa criança a não consumir. O maior apelo vai para os pais que, infelizmente, acabam estando ausentes para muitos filhos. Ausentes por quê? Porque não olham para os filhos em termos de saber que hoje, por exemplo, voltou da escola. Em que condições voltou? Será que está bem ou não? Será que fez o trabalho de casa ou se faz, tem trabalho de casa ou não? Será que, de fato, foi a escola ou não? Isso nós tivemos a sorte, nós os mais crescidos. Os nossos pais, alguns deles, não estudaram tanto assim. Mas tinham métodos de nos pôr em linha para essa expressão. Portanto, um dos métodos que usavam, que eu me recordo, é que nós tínhamos que almoçar à mesma hora, todos. E era proibido entrar depois de uma certa hora terminada em casa. Esta tal medida ajudava o pai a ter o controle dos filhos, se os filhos façam um bem ou não. Infelizmente, agora não temos isso. Infelizmente, hoje em dia, na maior parte dos casos, nas casas, as crianças vivem mais tempo nos quartos do que na sala, que é o lugar que devia ser do convívio da família. Então, este problema de drogas e álcool, que infelizmente a sociedade está a enfrentar, chama-nos a todos nós, atores, do processo de ensino-aprendizagem, a evitarmos esforços para podermos combater. Combater olhando para o lugar que vende, porque quem vende é uma pessoa adulta. Combatendo olhando para o lugar que produz, o que produz é um adulto. Combatendo olhando para a nossa casa, olhando para a nossa sociedade, olhando para os nossos estabelecimentos, para que, de fato, nós não coloquemos esta geração em perigo, porque não estamos bem. Mas a nossa busca por esta verdade não para por aí. O portavoz da PRM, Leonel Mochina, avançou que muitos jovens entram no mundo de drogas por conta da adrenalina. Bom, a causa do consumo de drogas pode ser olhada em vertentes diversificadas. Mas nós encontramos, nos últimos tempos, o consumo de drogas, assim, está nas escolas. E isto vai sendo consumido por alunos. Provavelmente seja uma questão de socialização, o que vulgarmente pode ser chamado de adrenalina. Mas isto sai dos bairros de maneira comum e agora é frequente nas escolas. E era antes visto o consumo de drogas, de drogas lícitas, como álcool, álcool e de diversas marcas nos bairros, mas depois foi transportando-se para a escola. E estes alunos entenderam que o álcool já não trazia, provavelmente, os efeitos que se desejavam. É por isso que foram imigrando do álcool para drogas como a cannabis sativa, que é a droga que é mais comum de se encontrar. Em colaboração com algumas escolas, foram colocados alguns agentes da polícia de modo a combater esse fenômeno. As causas e os motivos podem não ser muito claros, mas o que é fato é que existem esses cenários e nós, pela atenção que fomos tendo em relação a estas ocorrências nas escolas, foi daí que surgiu, portanto, a estratégia de colocação nas escolas que foram consideradas mais críticas de agentes da autoridade, que é para a repreensão deste fenômeno. Mas estamos a dizer que as escolas, por si só, na situação atual, já perderam a autoridade sobre os alunos. E não era expectável que fosse numa escola, num centro educacional, necessário um polícia para colocar esta autoridade. Uma autoridade que, em tempos, nós tínhamos consciência de que era do uso exclusivo dos professores, dos encarregados de educação, da direção, das escolas. E não pode-se olhar isto como normal. É muito anormal que hoje tenhamos que instalar polícias ou, pelo menos, agentes nas escolas para reprimir o consumo de drogas. Porque a consequência mais imediata disto é, várias vezes, agressões físicas, mas também verbais, a outros alunos, aos professores e até àqueles que fazem, portanto, a guarnição dos próprios estabelecimentos de ensino. Daí que este fator é preocupante. Existe, sim, este fenômeno, mas é de conhecimento da polícia, é de conhecimento de todas as autoridades que têm interesse, portanto, no combate deste fenômeno. Ainda esta semana, a polícia da República de Moçambique deteve um jovem acusado de vender drogas para alunos. Por que está aqui? Estou aqui detido. Fui encontrado com canabestativos. Onde foi encontrado? Em casa. E aonde e a quem você vendia? Aonde? Desculpa, não entendo. Onde é que vendia? E para quem? Vendia mesmo em casa mesmo. Os alunos vinham não uniformizados. Então, houve uma denúncia que há alunos que vêm comprar as canabestativas. Então, ontem, ontem fui detido, antes de ontem fui detido, fui detido, até agora ainda estou aqui. Então, não tenho muito por dizer. Se você dizer que estou muito arrependido, estou muito arrependido, não tenho muita coisa para falar. Os alunos que chegavam até aqui, como é que eles souberam que você vendia essas substâncias? São como eu vivo perto da escola. Eu vivo perto da escola e os alunos já eram dali mesmo, da zona. Eles viviam ali perto da zona. Então, eles compravam, mas não compravam uniformizados. Eu não tinha noção que eles levavam aquilo para a escola ou para onde. Não sabia disso. Estão quanto tempo a vender? Dois meses. A incineração de drogas é uma das formas mais comuns do combate a este mal. A incineração consiste no cumprimento da Lei 3,97, 13 de março, que nos aconselha, que nos recomenda, que nos diz, que nos dá o dever de incinerar a droga assim que for apreendida a temperaturas altas, assim como estamos a assistir. É o meio através do qual nós podemos usar. Portanto, sempre que for apreendida alguma quantidade significativa da droga, a seguir temos apenas 90 dias para proceder-se com o processo de incineração. Estamos a incinerar como um processo de destruição, porque estas substâncias psicoativas não servem para nada. Infelizmente, o nosso adolescente e jovem anda curioso, quer saber como é que se fica quando alguém prova o consumo de uma substância psicoativa. Não precisa de ir até a experiência. Fale com seu pai, que está muito bem informado, que a cannabis ativa, qualquer outra droga, como crack, heroína, mandrax, entre outras drogas, faz mal ao ser humano. Conheça os bairros que são considerados o epicentro da venda e consumo de drogas. Fique conosco. Não saia daí. Até já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, Fortes mensagens através da poesia e mais. Música Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Música Viver a Vida Bem-vindos ao segundo bloco. Na cidade e capital do país existem bairros considerados o epicentro da venda e consumo de drogas. Saiba quais os riscos que os residentes destes bairros passam por conta da existência das chamadas bocas de fumo. Os bairros que mais conhecem são os da Mafalala o bairro militar por exemplo da Colômbia são os que comumente traficam drogas mas é nestes bairros também que vão de forma muito recorrente havendo estas rusgas seletivas por parte da polícia e de todas as autoridades que têm interesse em combater este mal. O que a polícia tem feito para combater o consumo e trafico de drogas? É justamente o que acabei de me referir são as rusgas são as incursões mais direcionadas a nível dos bairros aos locais que são participados ou denunciados e é nestes locais onde de forma insistida a gente faz esta seleção de busca mas também de captura daqueles que traficam. A nossa equipa de reportagem foi até o bairro de Chamanculo um dos considerados centro de consumo e venda de drogas onde colheu o depoimento de alguns residentes que mostram insatisfação e medo por conta da marginalidade e assalto que tem sido recorrente no local protagonizado por jovens que segundo eles fazem vítimas e escapulam pelos pecos. Sou Luís Cuamba Sr. Luís Cuamba está há quanto tempo neste bairro? Neste bairro estou desde 1969 E desde essa altura existia índice de criminalidade? Desde 1969 que eu estou aqui em Maputo até posso dizer que na década de 80 e década de 90 a situação da criminalidade não existia como está agora. Mas qual é a razão da existência de índice de criminalidade agora? A razão de criminalidade agora? Eu não posso explicar bem não posso saber mas talvez é por causa das novas leis que agora existem sim. Aqui na cidade não tem sofrido com assaltos e roubos? Ah, temos temos sofrido mesmo temos sofrido temos sofrido na medida em que nas casas assim como na via pública. Mas essas pessoas que assaltam será que teriam de certa forma fumado para fazer isso? naturalmente eu acredito que não há nenhuma ação de maldade que alguém faz sem que consumisse uma coisa de droga sim, sim é através da droga mesmo e como se não bastasse são os nossos filhos são os nossos filhos porque eu acredito que a partir da em todas as pessoas que fazem esse crime são filhos de alguém sim, sim E essas pessoas fumam aqui ou onde encontram a droga encontram a crime? É, pá nessa zona mesmo de Xamancur há muitas bocas de coisa de venda de paciente vulga vulga seruma sim, sim aqui mesmo em Xamancur já nós temos relatado isso nas nossas reuniões às vezes tivemos reuniões com os nossos comandantes chefes do posto sempre relatamos essa parte sempre relatamos essa parte e eles têm feito o trabalho só que pronto, não é fácil não é fácil não é fácil acabar para este lado aqui assim neste beco mas as mulheres vindo daqui a sarangos cabelos passam daqui a correr depois eles vão embora o policialmente não tem existido é isso as mulheres é que têm sido mais vítimas sim, sim claro a noite de dormirmos eu estou ouvindo barulho aqui assim socorro, socorro quando forem embora os ladrões por mais que você saia mas não apanha o ladrão o ladrão foi embora será que essas pessoas que roubam por aqui têm uma conexão com venda e consumo de drogas ah sim, claro aqui há consumidores vamos baixar consumidores de drogas jovens menores de idade que consomem drogas como se não bastasse não consome só drogas se for chonga essas coisas todas é que tem incentivo a eles para andar a roubar é isso mas os moradores aqui o que é que têm feito para reduzir esse índice de drogas de venda de drogas e de consumo não, temos tido reuniões no círculo sempre aportamos ao círculo para ver se tomam devidas medidas e tem vindo sempre alguns polícias de vez em quando para andar pela estrada mas aqui não passa esses jovens depois de consumir drogas começam a roubar por aí logicamente não tem medo porque o que sentiu mais o ladrão é droga e se for chonga é isso mesmo eles vendem compram aqui compram aqui na zona há quem vende não posso indicar ninguém senão sou mal visto mesmo ladrões há vizinhos não são ladrões aqui mas não posso dizer nada esse é um dos becos que os malfeitores usam para fugir depois de saquear e fazer as suas vítimas segundo relatam os residentes deste bairro depois de fazer as suas vítimas os malfeitores têm a possibilidade de usar esse beco ou mesmo esse beco à minha frente logicamente vende drogas tanto como os ladrões já os menores as suas vítimas então o vento e o consumo de drogas são apontados como razões da existência de mauscritores logicamente porque se ativa eles é mais droga e se for chonga é isso e os uns becos os uns becos como corredor fogem sim entra nas casas é bem frequente é frequente quando você passa daqui com o telefone aí sim aí sim aí sim pior se você for uma ou duas senhoras com o telefone você não chega a fajardo não chega a fajardo quer dizer elas agrupam-se para irem trabalhar que quer dizer que até as 5 5 e tal tem que estar 4 ou 5 mulheres para irem juntos porque se vai uma ou duas pessoas não vai a pé isso sabemos isso sabemos então brandero tem que esconder o telefone é bom esconder esconder bem deixar em casa como é que você vai se comunicar você precisa de comunicação mas tem encontrado as pessoas que praticam essa versão quando vê por vezes por vezes tem encontrado porque essas pessoas que convida as outras pessoas quando é apanhado então vai indicar que é o fulano assim essa pessoa é apanhada são jovens são jovens dos 15 mas como moradores daqui tem denunciado pessoas que vendem drogas e consomem drogas nós temos temos já denunciado essa parte e pronto em coordenação com os nossos comandantes na nossa zona de jurisdição para falar da 18ª e o nosso posto aqui de Xamangulho sei sim e a vossa coordenação tem sido positiva? já tem sido positiva tem sido positiva porque o chefe do posto que nós temos aqui é um homem simples que não não apresenta problemas quanto a essa parte basta ir apresentar uma qualquer coisa de informação de denúncia pronto ele está lá estamos no bairro de Xamangulho um dos bairros que é terrivelmente temido pelos moradores daqui e também dos outros devido à existência dos malfeitores e também daqueles que consomem e vendem substâncias psicoativas segundo relatam os residentes deste bairro os supostos traficantes e consumidores de drogas depois de consumir essas substâncias psicoativas ficam terrivelmente impávidos aos olhos dos moradores deste bairro a questão é que fica será que este bairro existe a patrulha policial é uma questão que juntos vamos descobrir dos residentes deste bairro o que a polícia tem feito para minimizar o índice de assaltos devido ao consumo de drogas e também o que a polícia tem feito para combater a venda e o consumo de drogas a polícia tem feito o trabalho através das nossas informações nós como da comunidade eles de facto tem feito o trabalho tem feito e eles tem tido também reuniões com a população para perceber saber o que está a acontecer sobre a onda de criminalidade no nosso bairro sim a polícia tem feito isso aí mas sobre essa onda de assaltos de roubo dessas pessoas a polícia tem feito patrulhamento bom patrulhamento eles têm feito só que francamente francamente porque o que devia acontecer com a nossa polícia é fazer patrulhas à noite nos becos então muitas das vezes eles têm feito só nas vias públicas com transporte enquanto o crime naquela calada da madrugada tem acontecido nos nossos becos então aqui há um determinado tempo que é um risco sair de cá exatamente há exatamente isso naturalmente já exatamente e quais são essas horas exatamente as horas muito frequentes é a partir das três da manhã quatro por exemplo no tempo nesse tempo do de inverno que até seis horas ainda é escuro então mesmo nessas horas eles têm praticado com isso esses assaltos roubo de telefone perrucas pastas qualquer objeto que eles acharem que dá para eles eles tiram não é por falta de patrulha policial a venda de drogas é um crime organizado é secular acontece aqui acontece em todo o mundo o que deve haver é o colaborar de esforços quem vende droga quem trafica drogas cria todas as formas e condições de esconder portanto esta comercialização não é um patrulhamento que vai reprimir por si só o tráfico de drogas isso tem que começar a partir do próprio bairro da própria vizinhança a droga é comercializada nos bairros as pessoas que comercializam essas drogas tem vizinhos tem pessoas que convivem essas pessoas conhecem este circuito do tráfico de drogas é daí que começa desde a participação ou denúncia do próprio cidadão lá no bairro fazer chegar essa informação à polícia sempre que isto ocorre naturalmente que há ações imediatas de repreensão e combate a este mal a sede pela descoberta das drogas foi aumentando e a equipa de reportagem deslocou-se até o bairro da Colômbia um dos locais considerados o epicentro de consumo e venda de drogas no dia a dia em horas normais não há indício de que uma zona tão calma quanto as que os telespectadores e internautas podem ver vive terrores por conta das drogas entretanto qualquer movimento ilustra a circulação de jovens e adolescentes vendendo e se drogando observa essas pequenas imagens que a nossa equipa gravou dentro do carro não descemos da viatura para filmar pelo risco do nosso equipamento ser vandalizado ou sofrermos represá-las dos donos da terra a polícia e os jornalistas são terrivelmente temidos considerados inimigos depois de tantas voltas conseguimos um suposto vendedor e consumidor de drogas até aceitou ser entrevistado mas quando viu a câmera saiu correndo não é só na capital do país onde esses casos ocorrem conhece outras províncias que também resistam índices elevados da venda e consumo de droga mas antes observamos uma curta pausa não saia daí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Logo vamos saber junto da psicóloga os impactos que advém no consumo de drogas. Os adolescentes são uma terra fértil que ainda precisam da atenção e dos cuidados intensivos dos seus pais. O sociólogo Albino Forquilha destaca a preponderância da vigilância diária dos encarregados de educação para com os seus educados, para que estes não caiam em maus caminhos. A referir que os problemas da droga, por exemplo, no país, aliás, talvez dizer assim, para nós combatermos temos que constatar o problema, não é? Para prevenir a situação da droga em Moçambique é preciso que a sociedade moçambicana perceba o que é que está a acontecer efetivamente. Em sociologia temos estado a dizer muitas vezes que não há uma juventude diferente da sua sociedade, é preciso perceber isso, não é? Quer dizer que as crianças quando nascem e crescem até aos 15 anos, elas não deslocam para sítios onde vão buscar, por exemplo, tipo de droga ou ouro por iniciativa própria. Elas encontram um ambiente, esses são mesmo problemas de ambiente. Portanto, eles vão encontrando no meio em que estão essas substâncias e trazidas por adultos, não é? Portanto, o que acontece é que no nosso contexto moçambicano, todo o ambiente social está infestado, não é? Portanto, a nossa vida mesmo, toda ela que levamos na comunidade, às vezes na família, por outros impulsos obrigatórios, não é? Está infestado e propicia riscos a toda uma educação desejável a uma criança. Esta criminalização, e sem de facto um acompanhamento muito cerrado e educativo à comunidade, para, digamos, desistir e notar isso como um problema nocivo, o crescimento psicosomático de toda uma criança, não está sendo acompanhado. De maneira que existem famílias, pais, que concentram seus filhos a dizer que isto não é problema. Isto até é um incentivo para trabalho, para não sei o quê, porque existem pais que também, em frente à lei, não conseguem perceber que isto é nocivo e não conseguem diferenciar o organismo, porque as drogas também têm diferentes formas de atuação perante o corpo que encontram. Não pode pensar que a maneira como eu consumo droga e me comporto, se calhar até saudavelmente, há de ser também igual a si. Portanto, estas situações todas não estão sendo muito acompanhadas, digamos, primeiro por uma educação e, segundo, por um acompanhamento legal, bastante sério. Portanto, são mesmo problemas, efetivamente, de ambiente. As crianças que nós temos hoje em dia, as escolas próximas, aliás, com juventude que vende droga, é mesmo o problema dos adultos, é o problema da sociedade, porque não estamos a tratar devidamente esses alimentos, por forma que não atinjam as nossas crianças. Pedrito Cabrão, docente da Universidade de Zambésia e diretor para a área de pesquisa, extensão e pós-graduação, diz que as drogas trazem muitos impactos sociais, como a falta de emprego, abandono de família e outros. questionam o papel do Estado na prevenção e combate à estrada dessas substâncias no país. A droga, a priori, é um mal social. Infelizmente, nós vivemos num mundo de muita oferta, oferta de todo tipo de coisas. E, neste caso, drogas que fazem mal não só ao organismo, como também esta pessoa que consome droga, desvia-se daquilo que é a conduta normal, perde-se e até pode criar danos à própria sociedade e a si mesma. Por isso, torna-se um imperativo do Estado que crie condições para fazer face ao alustramento da droga e, sobretudo, das pessoas que vão se desviar. Sabemos que em Moçambique, boa parte da população é jovem. E a facilidade com que os jovens têm de ter a droga faz com que eles facilmente também caiam na droga. E também é o problema de desemprego, por um lado. Nós estamos numa sociedade em fornezinho, de luta pela sobrevivência. Os pais nos estão presentes algumas vezes e até a droga se consome nas escolas ou à beira da escola. Devemos discutir sobre a nossa sociedade porque temos que reconhecer que não está bem, não é bom. E a minha sensação é que olhamos inartes e impávidos a esta situação. Mas qual é a percepção da psicologia em relação a este grupo social que deixa tudo por atrás, abraçando o mau caminho? Falando em jovens, eu vou até dar exemplo de algumas escolas que estão próximas a locais onde vendem o álcool e algumas até estão próximas a locais onde vendem as próprias drogas. Então um dos papéis é vamos tentar lutar, evitar para que as escolas estejam próximas a esses locais. E outra coisa, também vamos fazer palestras. Eu tenho acompanhado, até porque já fiz palestra em algumas escolas, a falarmos mesmo de droga e de álcool. Então eu acho que devemos continuar a fazer essas palestras. Devemos nos empenhar a conversar com jovens e adolescentes, mostrar as desvantagens deste abuso excessivo do álcool e da droga. A psicóloga Luísa Contente afirma que esse grupo social pode desenvolver problemas psicológicos. Há muitos problemas, principalmente mesmo para os jovens e adolescentes. Um dos problemas para um adolescente, um jovem que ainda vai à escola, causa transtornos, causa problemas com... Porque o álcool atua como a serotonina, que é aquela vontade, aquela ansiedade da pessoa querer consumir mais, querer consumir mais a droga, querer consumir mais o álcool. Então é por aí que há sempre essa necessidade. E um dos problemas é o transtorno, porque quem vai à escola, quando consome muito álcool, quando consome drogas, tem dificuldades de aprendizagem, tem dificuldades de concentração, tem dificuldades de reter a matéria. Então, praticamente, vai à escola, senta-se e não consegue reter nada. Não é apenas a província de Maputo que lida com a questão das drogas. Sofala, cidade da Beira, também é uma das províncias do país onde a venda e consumo de drogas faz-se sentir. Os munícipes da cidade da Beira afirmam que as pessoas que consomem as drogas não são bem vistas pela sociedade e para combater este mal destacam a importância da unanimidade e ajuda. Bom, na verdade, as drogas, como todos sabem, são substâncias que alteram o funcionamento normal do indivíduo. E quando o indivíduo consome as drogas, este indivíduo, com certeza, as atitudes são imprevisíveis a se tomar e, em algum momento, isso acaba constituindo um perigo para a sociedade. Portanto, o consumo das drogas, o consumo excessivo das drogas ou o consumo daquelas drogas que são proibidas por lei não são bem-vindos na sociedade porque os impactos são devastadores. Os impactos não são apenas para o próprio indivíduo que consome, mas também os impactos vão se alastrando até para a sociedade em volta. Portanto, o consumo das drogas não é bem-vindo para a nossa sociedade, olhando para aquilo que são os impactos que essas drogas vão causando para a própria sociedade. O portavoz do CERNIC, a nível da cidade da Beira, apelou à sociedade em geral para a denúncia de casos de venda e consumo de drogas. Ora, o que nós temos que dizer para a sociedade é pedir que a sociedade coopere conosco como CERNIC e outras forças que lidam com o combate à criminalidade no sentido de denunciar, que nós prometemos proteger essas denúncias, proteger essas pessoas que vão denunciar, porque a droga é vendida no bairro, a droga é vendida na zona onde cada um de nós vive. Então, sabendo que há esta comercialização desse produto ilícito, convém denunciar a subunidade mais próxima, podem aproximar o CERNIC, o Ministério Público, e dizer que, olha, há uma comercialização de um produto estranho. Pode não ter muitos detalhes que o trabalho do CERNIC era ser afinco no sentido de aferir quem, o que faz, como faz. Então, esse é o apelo que nós deixamos à sociedade, aos jovens também, para que não entre nesse caminho, porque é um caminho de perdição. Essa foi a grande reportagem desta semana. E assim, chegamos ao fim. O consumo de drogas por adolescentes e jovens é uma triste realidade. É preciso que a sociedade seja vigilante e denuncie a venda e consumo dessas substâncias psicoativas, que deixam impactos diversos na vida das pessoas que as consomem. Boa noite. Até a próxima semana. E assim, chegamos ao fim.